Bem pessoal, bom dia. Hoje está chovendo, 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 chovendo. Então o Alaerte tem essa estrutura aqui que ele ganhou do Toninho, nosso amigo Toninho. Então ele está reforçando, está soldando, né? Olha aí, ó. Isso aqui vai virar viveiro para frango de engorga. Olha, como eu tenho as galinhas ponhedeiras lá, daí os galos, ele vai fazer separações para botar o galo para engordar. Hoje ele está reforçando a estrutura e com o passar do tempo, como ele for fazendo, eu vou filmando para vocês verem. Que o cara não é fraco. O bichinho não é fraco. Ele me surpreende com cada coisa que eu vejo. Não acredito que vai fazer isso e depois quando está pronto eu digo, meu, não é que fez mesmo. Então vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Valeu. Pronto, ó pessoal, ó. Como ali ele encerrou, né? Antes. Agora aqui, ó. Ele soldou isso aqui, né? Agora ele está lixando. Ele está bem ferrujado, ó. Ele está lixando que ele vai pintar, ó. Ali ele soldou, ó. Essa parte aqui ele soldou tudo, ó. Que não tinha, daí ele colocou, né? Um que ele tinha. Ó. E aí, pessoal? Ó. Agora o alaerto está pintando, ó. Está pintando, ó. Pintando, menina. Ó. Ele lixou tudo, né? Agora ele está pintando, ó. Está pintando. Vai ficar bonito o negócio. Vai ficar bonito. Está do capricho. Bem, pessoal, ó. Mais uma etapa. Está feita, ó. Olha só. Olha que bonito que está ficando. Olha só. Mais um pedacinho. Feito, ó. Ele pintou tudo. Lixou. Pintou. Agora, ó. Já botou ali uma camada, outra camada. Vamos filmando para ver como é que vai ficar tudo. Valeu. Bem, pessoal. Olha só como é que já está o viveiro que o alaerto está fazendo. Olha só. Olha só. Aqui já tem umas baia que ele vai... Está fazendo, né? Que aqui a gente vai botar daí o galo. Ou a galinha mesmo que for para engorda, né? Ó. E aqui... Ó. Ele já vai dividir. Aqui tem um risco. Aqui tem outro, né? Que ele vai dividir. Para quando os pintinhos estiverem pequenininhos, para a gente colocar ali. E esse aqui vai ficar maiorzinho. Vai ser os pintinhos que estiverem um pouquinho maior, para a gente botar aqui. E, ó. Olha só. Que massa, né? Tá. Continua a chuva. Chuva, chuva, chuva. Então, ele inventa alguma coisa aqui dentro. E assim vai. Olha só. Vamos que vamos, pessoal. Ó. Agora, o alaerto já está botando a tela. Ó. Ele já fez as divisórias. Divisórias. Ó. Já dividiu. Botou tela. Aí, depois, ele vai cortar as portinhas aqui, né? Aí, eu vou mostrar para vocês como... Ele vai fazer, ó. Mas, por enquanto, tá assim. Tá colocando tela. Já fez a divisória. Já fechou aqui também, ó. Ó. Aqui tem três, ó. Um, dois, três e uma grandona. E ali, ele fez uma grandona e uma pequenininha. Mas, essa aqui, ele botou essa taba. Porque, se a gente quiser dividir essa taba aqui, é só botar uma taba por dentro. Pronto. Tá dividido. Aí, o outro lado, ele vai botar tela que nem ele tá aqui, né? Mas, ele tá ainda fazendo. E, atrás, também, ele vai colocar a tela. Mas, daí, eu vou gravando para vocês verem, tá bom? Mas, por enquanto, tá assim. Ó, pessoal. Como tá adiantado. Oi, pessoal. Aqui é uma porta que abre. E... Dá para fechar. Depois, a gente pode abrir. Viu? O Bernardo explicou. Ó. Outra porteira. Outra porteira, ó. Tem... Ó. Tem duas portas. Duas portas. Ele quer dizer que tem duas portas. Aqui, o Alaerto, agora, tá na parte dele. Tá fazendo as portas. As portas. Ele tá fazendo as portas, né? Ó. Ali tem... Ó. Essas ali, ele só recortou, né? Por enquanto, ó. Ele cortou. E, essas aqui, ele já fez, ó. Essa aqui, ó. Né? Aqui, tem outra. Ó. Aqui. E, lá na frente, onde o Bernardo tava, que ele tava mostrando, né? Tem outra. Tem duas. Tem duas portas lá, né? É. Aqui, nesse lado, vai dar três. Vai dar três portas, nesse lado aqui. E, aqui, vai dar quatro, ó. Pelos buraquinhos, já dá para ver que... Daí, ali, ele tá apertando, ó. Firmando um pouco mais, né? Porque... Tem outra porta. É. Olha só. Como é que tá ficando? É, o tempo tá feio, tá chovendo. Então, ele tá aqui, tá? Tem quatro portas. Tem quatro portas. Daí, então, onde ele tá nesse viveiro aqui? Que a gente botou o nome de carandiru. É o nosso carandiru para as galinhas de engorda. Pitinho que nasce. Pitinho que nasce. O que tá um pouco maiorzinho. Galinha pra chocar. A gente vai ver o que a gente vai fazer. Mas, é... Tá indo, como diz o outro. Tá indo. E, assim, eu vou filmando e mostrando pra vocês. Valeu. E, aqui, tá o trabalhador. Bem, pessoal. Olha aí como é que tá o nosso carandiru. Olha aí. Tem um aqui rindo de mim aqui atrás de mim. Porque eu botei o nome de carandiru. Ó. As portinhas, né? E, agora, ele vai fazer a tramelinha, né? Mas, ó. Já tá tudo com as divisórias, né? Ó. É. Agora, vamos ver aqui os lados também com tela, né? E, aqui atrás, daí, botou umas tabas, ó. Umas belas, umas tabas lá atrás. Ó. Aí, vai tá todo aberto, né? Hum. Aí, aqui embaixo, né? Tem esse pedação todo. Se, no caso, quiser fazer duas. Daí, aqui, onde tá essa tabinha, a gente bota uma taba, pronto. Dá de fazer duas baia, porque tem duas portas, né? Ó. Ali, ali. E, lá, tem uma. E, aqui, em cima, tem essas aqui, ó. Olha só. Que legal. Ó. Aqui, mais um pouco, né? Que, daí, dá de ver melhor. Olha só. Como ficou. Ah, bichinho. Agora, só falta o telhado e as tabelinhas. Daí, fechou. Bem, pessoal. É assim, ó. Depois de ter feito, a gente viu que ficou complicado. Pra botar a mão aqui dentro, ó. Tá vendo? Ó. Pra querer pegar lá dentro, né? Que o Alaércio tinha feito assim, né? Aí, a gente viu que ficou complicado. Daí, o que que aconteceu? Ele mudou. Olha aqui, ó. Ó. Agora, pode abrir. Ó. Ela abre toda, comparada com aquela de antes, ó. É. Agora, ela abre toda, ó. E, como eu disse pra vocês que ele ia inventar uma tranca. Pois, ele inventou. Olha aqui, ó. Esse aqui, esse ferrinho, é que vai ser a tranca, vamos dizer, de segurar, ó. Ó. Tem duas. Porque, daí, vai prender. Ó. Que nem esse aqui, tá preso, ó. Prende pra um lado e prende pro outro. Que, ó. Não tem como soltar. Agora, aqui. Essa ele já fez. Essa aqui também. E, como essa aqui é do lado, não dá de colocar duas. Daí, ele fez esse ganchinho aqui, ó. Esse ganchinho vai ser como uma dessas daqui. Porque não tem como colocar duas. Daí, ele botou esse ganchinho aqui. Que esse ganchinho vai ajudar a segurar essa porta. Agora, ele tá ali, né? Tá, vai fazer a mudança que ainda tem esses dois ainda pra mudar. E aí, tá, ó. Já tá tudo, esses aqui, mudado. Tranca, né? Pra aguentar o viveiro preso, né? Quando botar o animalzinho lá dentro. Pega. Ó. Ó. Viu? A mesma coisa ao lado de cá. Ó. Viu? Aí, fica preso. Tá preso lá dentro o bichinho. Quando o bichinho estiver lá dentro, não tem como sair. Aí, agora, ele vai mudar esses dois, né? E depois, vamos pra parte final, que é o telhado. E vamos ver como é que vai ficar tudo isso. Bora lá. Olá, pessoal. Agora tá pronto. A gente colocou, por enquanto, a ração ali, a água. Mas essa parte, o alaerto ainda vai fazer. Se você tá gostando do nosso conteúdo, se inscreva no canal. Deixe seu like. Gente, qualquer dúvida, pode perguntar, que a gente responde. Mas tá aí, ó. Tá pronto. Coloquemos já uns pintinhos que eu tinha lá no outro viveiro. Tava meio apertadinho. Coloquei aqui pra eles. Eles aqui. E aqui, nesses outros, nós temos uns galos ali. E a gente vai arrumar a água, a comida. E eles vão vir pra cá também. Pra engorda. Por enquanto, é isso aí. Tá aí o viveiro. Já tá colocado. O telhado a gente, por enquanto, não vai colocar. Porque ele vai ficar aqui debaixo desse rancho aqui, né? Que ele tem aqui. Mas, por enquanto, vai ficar aqui. E a hora que a gente colocar pra fora, daí a gente vai colocar o telhado. Valeu. Abraço. Fique com Deus. E bora lá pra outro vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.